O que é que tu tem? Que agonia, parecendo aqueles malditos barros Mal de passo Ninguém Coitado, de uma hora pra outra Sistema nervoso dele, ó, ele se cagando, ó, começando a se cagar Ele nem tava fazendo isso, ó Sai nas fezes dele tudinho Tá doendo, velho, isso deve tá doendo, que ele tá ringindo os dentes Vai Ringindo, ó, começando a babar Puxa, que negócio esquisito da rosa Vai, vai, respirando tá, ó Tá sugando, só que tá com dificuldade Oxe, treme, treme, miséria Parece um envenenamento Parece um envenenamento Um envenenamento Como se fosse um veneno fraco, né, que demora, né É, que foi, sei lá, torturando ele Porque começou pela manhã, hoje já é o quê? Já é quase uma hora da tarde, ó Como se fosse um veneno fraco, é só um pouquinho Tchau Tchau